Quincu Ares não é o saco do complexo Onde é um caralho? Eu quero ver meter de frente Onde é um caralho? Eu quero ver bater de frente Entra uma na outra e cai pra dentro, porra! Frouxona! Olha ela! E nada intimido, quincu Ares Continua soltando as pedra Com certeza, a porrada vai comer Com certeza, quando tu bater de frente Pode crer que eu sou cruel Você bateu de frente com a Cátia a fiel Olha ela Lá no bonde em cara Você tá revelando que é uma frouxa declarada Frouxona Decora e mandada o que eu vou falar pra tu Pega esse seu bonde, enfia no teu c... Tu vai passar vergonha, vai sair daqui humilhada Eu vou te amassar de tanta porrada Eu vou te amassar de tanta porrada Vai passar vergonha, eu vou cuspir na sua cara Abre a roda no meio do pai, quero ver bater de frente Abre a roda no meio do pai, quero ver bater de frente Ninguém separa, ninguém separa DJ Brotinho, as mulheres estão revoltadas, hein? Estão revoltadas, hein? Estão revoltadas, hein? Respeita, respeita, respeita Frouxona Olha ela Pô, 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 pô Onde é o cara que eu quero ver bater de frente? Onde é o cara que eu quero ver bater de frente? Entra uma na outra e cai pra dentro, porra Frouxona Olha ela Olha ela A porrada vai comer Com certeza A porrada vai comer Com certeza Quando tu bater de frente pode crer que eu sou cruel Você bateu de frente com a Katia a fiel Olha ela Vai no ponte em cara Você tá revelando que é uma frouxa declarada Frouxona Decora e mandada Fica o que eu vou falar pra tu Pega esse seu corde Enfia no teu c... Tu vai passar vergonha Vai sair daqui humilhada Eu vou te amassar De tanta porrada Eu vou te amassar De tanta porrada Vai passar vergonha Eu vou cuspir na sua cara Abre a roda no meio do pai Quero ver bater de frente Abre a roda no meio do pai Quero ver bater de frente Ninguém separa Ninguém separa DJ Brotinho As mulheres estão revoltadas, hein Estão revoltadas, hein Estão revoltadas, hein Respeita 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 Frouxona Mas é um cara do que não é, irmão É só pedrada Despeita